E aí manos, beleza? Começando mais uma série de mods aqui no BNG Drive, pois é galera, tamo aí de novo né, na nossa série dos mods. Hoje vamos analisar o famoso Mitsubishi Eclipse do Brian, pois é, veloz e furiosos aí também né. Não me diga! Então, é o seguinte manos, começando dando uma boa olhada aqui nele né, dá pra ver que o carro tá bem feito né, é idêntico, exatamente igual ao do filme tá, vamos dar uma olhadinha por dentro ó, tem ali o nosso computador de bordo né, as garrafas de nitro aqui também, só que as garrafas de nitro dele até onde eu lembro não eram aqui, e sim debaixo do banco né, ou posso estar errado né, não lembro, faz muito tempo que eu não olho o filme. Os pedais, funcionam, volante meio bugadinho né, manopla do câmbio, será que funciona? Ó, ela funciona ó, 5 machas, funciona a manopla do câmbio, bota a ré lá também, e o freio de mão? Ó, funciona também galera, pois é, funcionando. É, o que eu percebo né, bom, de cara dá pra ver que a gente fica meio torto dentro do carro tá, a gente não tá bem centralizado né, o banco tá muito pro lado aqui, como vocês podem ver, né, e o volante tá pro outro, então, um pontinho negativo aí né. Painel acende, né, vamos dar uma olhada do lado de fora, luz baixa normal, igual a luz alta, não muda nada ó, tá bom, tem certo isso? Ué, 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 ah, eu recetei o carro, hehehe, bom, barulho, vamos analisar. Hum, o barulho tá bem feio comparado com o barulho de verdade, tá, isso realmente tá ruim, não tá legal não. Temos o Nitran, é, o Nitrox aí ó, tá. Vamos dar uma olhada na quantidade de veículos que tem. Pois é galera, ponto bem negativo pro mod, né, é que vem somente esse aqui, é, The Fast and the Furions, manual, né, Velozes e Furiosos, pois é. É um ponto extremamente negativo, podia vir várias variáveis do Eclipse aqui, não precisava ser necessariamente do Velozes e Furiosos, né, podia ter vários outros aqui, muito bacana na minha opinião, tá. É um ponto bem negativo, não gosto disso no mod, beleza, porque eu gosto de ter muitas variáveis no mesmo carro, porque isso torna... Divertido fazer escolhas, né, até pra poder mudar de terreno, não só pilotar no asfalto, tá. Bom, agora vamos ver um pouco do que que esse carro aqui é capaz, né, que assim, eu ainda não pilotei o carro. Vamos dar uma, olha aí ó, até a câmera de fora fica meia torta, tá, ponto mais negativo ainda. Beleza, botamos aí a primeirinha, vamos arrancar o volante bem pesado pra esse carro. Nossa, esse carro é muito fraquinho. Galera, que carro fraco. Ó, bota carro fraco nisso, gente. Aí, pesão embaixo e demorando muito. Terceira mal, opa, escapa fácil de traseira. Escapa bem fácil de traseira. Bem fácil. Ah, ponto bem negativo pro jogo. Ponto bem negativo pra esse mod aqui, hein. Olha só. Nem distracionou pisando de primeira. É, esse mod aqui não... Tá essas coisas boas não, hein. Olha só. 80, penando pra subir, hein. Nossa. Que carro ruim de pilotar. Mas bota ruim nisso. O carro é bonito, tá ligado? Mas ele é muito ruim. Então, vou ligar o nitro dele aqui pra ver se faz alguma diferença. O nitro nem se ativar se ativou. Talvez eu tenha que ativar aí manual aqui, apertando aqui, ó. Opa, aqui é o freio. Mas, nossa, não. Muito negativo. Tá muito... Apertando o botãozinho do nitro aqui, ele desenvolve bem, ó. É, eu tô tentando controlar os dois juntos aqui, porque aí eu não deslizo. Mas, ó. Se aperta o nitro, ele dá uma desenvolvida legal, ó. Mas fora... Nossa, olha só. Com o nitro ativado. Olha o quanto ele tá sofrendo pra se desenvolver. Vocês viram isso? Olha só. Com o nitro ativo, galera. Com o nitro ativo, ele demora pra se desenvolver. Não tá sendo... Um mod muito bom, não, hein. Bom, pelo menos o carro não estraga. E é bonito. Fora isso, é horrível. Horrível, horrível. Ó, mod desaprovado por mim, tá? Realmente eu não gostei. Não gostei mesmo. Olha só. Demorando um monte. Tô nitrando com tudo aqui, ó. Bom, pelo menos ele tá fazendo as curvas todas. Nossa. Tá bom. É, manos. Eu realmente... Eu... Eu não gostei. Tá? Realmente eu não gostei. Eu esperava mais. Porque, tipo, o carro do Velozes e Furiosos, pô, devia andar um pouco mais, na minha opinião, tá? Então, fora isso... Deixa eu... Fora isso, eu realmente não gostei do mod. Tá? Porque não vem com várias variáveis do Eclipse. Poderia ter vindo. O carro deveria ser bem mais forte. Tem um barulho melhor. Tá? E as centralizações de câmeras também tem que melhorar. Beleza? Vou aproveitar que esse vídeo aqui tá curto ainda, né? E vamos já pro próximo mod aqui, então. Aí, manos. Mercedes AMG. Pois é. Só que essa daqui... É um modelo veneno, né, galera? Bah, isso aqui é um veneno total. Bom, olhando assim, né? Um mod bem feito também, né? Carroceria super bonita, como vocês podem ver. Bem bacana. Tá? Tá bonito, realmente. Vamos dar uma olhada por dentro. Opa, opa, galera. Não tem câmera interna. Ou tem que regular essa câmera interna aqui. Já é um ponto negativo, porque eu não gosto de regular câmera. É, realmente. Ali aparece tudo. Tem uns câmeras borboleta ali do lado, né? Mas ponto negativo, porque eu teria que regular a altura da câmera aqui do motorista, né? Eu teria que baixar ele pra lá. E eu não gosto de fazer esse negócio de baixar, tá ligado? Acho perda de tempo. Até tentei aqui nos botões aleatórios, mas não rolou. Não faço questão, tá? Acho que se eu mexesse aqui, até daria. É, até daria, mas eu não quero. Tá? Ponto negativo. Tá? Vamos ver as variáveis do carro. Variáveis do carro. Só tem essa daqui. Que é a mesma coisa, só que tá com o modelo de polícia. Ponto negativo. Só tem duas variáveis. Não gostei já do mod por causa disso, tá? Já deixo meu descontentamento aí, porque eu não aconselho a baixarem esse mod e nem o mod anterior do Velozes e Furiosos do Eclipse. Por quê? O Eclipse tem uma variável e esse aqui só tem duas. Não gostei. Deveria ter mais variáveis. Não tem câmera interna, né? Vamos ver se ele muda alguma coisa aqui. Opa! Aerofole se mexe. E aerofole buga. É, levantando mais ainda. Se deixar tudo desativado. Ok. Deixar tudo ativado. Ah, é reativa e o aerofole fica meio que bugado. Ponto negativo aí também, né? Ah, parou o bug. Mas é um ponto negativo. Não gostei. Tá? Vamos dar uma olhada no barulho do nosso motor. Barulho diferente pra pegar, hein? Ui! Caraca. Manual? Ah, não. Ela não é manual. Ela é sequencial aqui de borboleta, né? Tá, ok. Bom. Motor nós temos dessa vez, né? Um barulhinho meio feio, na minha opinião. Tá? Podia estar melhor esse barulho. Mas, pelo menos, sai bastante fogo do escape. É um carro forte. Vamos dar um... Nossa! Vamos dar um rolê por aí. Vamos dar uma olhada no carro. Já levantou os aerofoles. É um carro bem forte mesmo, tá? Já deu pra ver a diferença do outro, né? Nítido. Olha isso. Distraciona de terceira com o controle de tração ligado, tá? Não tô com ele desligado, não. Tô com ele ligado. É um carro muito bruto esse aqui, galera. Mas, mesmo assim, eu ainda tô desgostando do mod, porque eu não consigo ter a câmera interna pra jogar. Né? E... Outra coisa são as... É... A quantidade de carros, né? Que ele disponibiliza do mesmo. Que veio poucas variáveis desse aqui. Não é bacana isso, tá? Não é bacana mesmo. Mas, olha aí. É uma força bruta total desse carro aqui. Tá? Nem sei quando ele tá chegando de pressão ali no turbo, porque, cara... Já danificou o motor. Ok. Danificou, danificou. Nossa. Se eu desativar os controles aqui, esse carro não se segura. De tão apelão que ele é. De tão forte que ele é. Mas, ok. Vamos ligar os faróis aqui, né? Que a gente não ligou os faróis. Esqueci desse detalhe dos faróis. Freia bem, a princípio. A princípio, tá de boa. Aceitou uma estradinha de terra aí, sem querer, né? Vamos dar uma olhada. Se tem algum lugar bom da gente ir com ele aqui nesse mapa. Pera aí. Mano, nós transportei a gente aqui pra uma pista de aeroporto, né? Pra dar um acelheiro com esse cara aqui pra gente ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver o limite que esse carro aguenta aqui. Opa. É rápido. Tão rápido. Que distraciona. Fácil, fácil. Dancei. Nossa. É. Não foi o que eu imaginei, né? Pera aí. Ih. Ainda foi no lugar errado. Só que... Apesar de tudo, ele consegue subir aqui? Vamos ver. Ó. O carro é brabo, hein? Quem disse que não sobe uma estradinha de terra? E ele atolou? Tracionado nas quatro? É sério? Galera, por isso eu não tava esperando. O bicho é tracionado nas quatro? O Tani ficou um pouco à frente. Não dá nada, né? Estrada de terra. É. É certo que ele não ia aguentar. Mas, sinceramente, eu não esperava que ele fosse tracionado nas quatro. Eu achei que ele era só nas traseiras. Ué. Liga aí, filho. Deve ser por isso que eu consegui subir ali. Aqui, ó. Vamos dar um... Uma ajeitada nele. Deixa eu desligar tudo e ver o que acontece. É, ele é rápido demais mesmo pra ser controlado. Nossa senhora. Não quero nem ver. Arbaridade. Ele é muito rápido mesmo, galera. Mas, assim... Eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Eu não gostei do mod. Por causa da quantidade, né? De carros que ele disponibiliza. E o meu outro motivo também é pra não aprovar. É as câmeras. Né? Pô, esse aqui não tem a câmera interna. Isso aqui seria muito animal de usar a câmera interna. Porque o carro tá bem feito por dentro. Mas a câmera não se adapta direto. Tu tem que customizar tua câmera pra poder jogar com ela na interna. Então, isso eu não acho legal. Tu tem que passar esse trabalho todo sem estar baixando o troço pra se divertir, né? Enfim. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o likezão aí. E acionem as minhas notificações. Valeu e até o próximo.